Calar a boca de todo mundo, todos que desacreditavam de você, vão te pedir dinheiro emprestado Vão pedir pra andar na sua moto Vão pedir pra viajar junto com você, irmão Vão pedir pra passar um diazinho na piscina da sua casa E aí você vai ser muito prestativo e muito recíproco com seus pais, com as pessoas que você gosta Não podem vir, tá tranquilo, aqui é minha casa, seja muito bem recebido E aquela satisfação pessoal enorme, aquele coração bem quente Batendo no seu peito, satisfeito e feliz por ter chegado lá E aí, agradecido por ter lembrado, pô, que bom que eu escutei o Breyer Que bom que eu prestei atenção nas palavras e no discurso daquele cara maluco correndo na praia E todo mundo xinga Que as páginas de fofoca e os blogs odeiam Você me ouviu, eu tô feliz por isso Já tô falando com você do futuro Tô apertando a sua mão, parabenizando por você ter conseguido conquistar uma vida incrível E eu sei que você vai chegar lá E eu quero que você também se imagine dessa forma Feliz, alegre, uma namorada incrível Você com seus cachorros, seus amigos na praia Se divertindo horrores, viajando pra lugares fantásticos Tudo isso é possível e vai acontecer Mas primeiro, você vai precisar ter um certo conhecimento pra chegar lá Eu vou treinar você, irmão E eu vou ter junto comigo um time de especialistas Em várias áreas, nutrição, musculação, dropshipping Como ter um e-commerce, como criar um produto Como criar uma conta